Isso é triste, e é triste demais, porque a gente sabe que ele tem uma companheira que simplesmente poderia ter dito assim, não, você vai simplesmente, você vai continuar aos seus 91 anos, se você quer realmente, vamos fazer um laser, vamos fazer outros tratamentos que de repente podem estimular o colágeno. A gente sabe que hoje em dia a medicina está completamente, mas completamente avançada, principalmente a medicina estética, que pode realmente, às vezes, aprimorar um pouco a situação, e não simplesmente pegar uma bomba de ar, que parece que você levou ele numa borracharia e mandou encher a cara dele de ar, parece um pneu, entendeu? E aí você enche o cara, vamos calibrar a cara do Stênio Garcia? Foi isso que você quis fazer com ele, dona Marilene Saad?